Eu gostaria de lhe convidar para você conhecer o curso A Abertura de uma Análise. Ele é um curso oferecido na modalidade online e é composto por diversos vídeos, além de referências de leituras, de filmes, tudo isso voltado para o aprimoramento da prática analítica. Se você tem interesse na sustentação dessa prática em nosso tempo, e sobretudo interesse em discussões clínicas, esteja conosco. Será um prazer ter a sua companhia. Centenas de pessoas já estão realizando esse curso. Ter você conosco será uma satisfação e, além disso, você sempre terá condições de estabelecer um diálogo comigo para realizar suas observações ou buscar sanar as suas dúvidas. Então, esteja conosco. Até lá.